Mito, hoje eu vim aqui pra ver a história completa de Breaking 1 e 2 E na história do Breaking 1 nós começamos em uma casa em que nós estamos de mudança Até então tá tudo bem, a gente tá explorando o que tem na casa e essas outras coisas E também tem um cofre escondido atrás de um desses quadros, eu só preciso descobrir qual deles são Aí, acabei de descobrir o cofre, só que pra mim conseguir a senha pra abrir ele eu vou precisar ir lá embaixo no porão Eu vou descobrir essa senha depois Mas antes disso eu vou continuar explorando a casa, pegando todos os recursos que eu possa pegar Porque depois eu vou precisar com certeza Ó, acabei de encontrar uma chave do porão, eu vou usar ela pra abrir o porão É, a chave do porão, eu vou usar pra abrir um apartamento E eu já tô conseguindo bastante recurso aqui Eu tô com 80 moedas já, 80 dinheiro e alguns cookies e maçãs Agora que eu terminei de explorar toda a casa, é só esperar porque vai ter algumas notícias daqui a alguns minutos E é claro que a gente não vai ficar parado enquanto espera, a gente vai explorar o resto do mapa É, tá, eu acho que o jogo não quer que eu explore o resto do mapa Ó, depois de um tempo o pizzaiolo tá chegando Nossa, aqui, esse daqui é o pizzaiolo do bem, né gente Ele vai... Ah, eu acho que eu tô dando spoiler, me desculpa Aí ó, chegou o pizzaiolo muito da hora E meu amigo, tem 4 pizzas só pra mim Só isso, meu pai amado Eu pedi 6, cada vez 6 pizzas São 3 Olha o pedaço de pizza que eu peguei nesse negócio Meu pai amado É sério, não, tô de brincadeira com a minha cara, né E depois de um tempo as luzes caem E a única luz que ainda funciona é a da televisão E depois que a televisão liga, começa com esse chiado A gente pensa que a televisão não tá funcionando E começa a ter uma emergência Ah, não Olha só isso Tem uns ladrões invadindo a cidade Uns bilhões que tão roubando tudo em todos os lugares Tão assaltando carro, destruindo todos os jogos do Roblox E as notícias avisam que eles são muito perigosos Deixaram as portas fechadas E que o vilão deles é o Scary Larry Ó, eu vou usar essa chave aqui pra abrir o porão Só que eu não vou entrar nele ainda Porque é muito escuro aí dentro E agora já tá na hora de dormir, né Então vamos pra cama Eu vejo uma mensagem Onde tem vilões lá fora tentando combater a gente E eu vou dormir Eita, nós Calma O cloninho veio no meu quarto, tá Eu não vou reclamar, né, gente Alguns dos quartos que tinham aqui nessa casa Foram invadidos por vilões Só que o quarto onde eu tô Não tem nenhum vilão tentando me derrotar Isso é muito bom Eu vou poder continuar dormindo na minha caminha de boa Agora a gente vai precisar tapar todas as janelas e portas Pra poder se proteger dos vilões E pra isso a gente vai pegar essas madeiras E vamos colocar em todas as portas, janelas e em tudo Só que antes disso eu quero ver o que tá acontecendo nesse computador aqui Ah, tá isso daqui Que é pra mim poder ligar a luz lá de baixo Calma Eu tenho que achar todos os interruptores de luz Ó, tem um aqui, outro aqui, outro aqui Outra aqui, outro ali, outro ali, outro aqui Outra ali e outro aqui Beleza Foram todos, acabei de ligar a luz lá do porão Agora vou ter que fazer um speedrun E colocar todas as madeiras em todas as portas Rápido, Dudu Isso parece bem mais complicado do que eu pensava Porque eu tô sozinho Isso é feito pra vários players fizerem juntos Mas como eu só tô em um Eu acho que eu só vou conseguir colocar barricada só nesse andar de cima Agora eu vou descer aqui embaixo pra tentar colocar barricada na maioria das coisas que eu consigo Vou colocar principalmente na porta Em algumas janelas que eu consegui colocar a tempo Ó, até que eu consegui fazer um bom trabalho, gente Eu consegui colocar na maioria das janelas E ainda consegui ligar a luz do porão Eu tô bastante no lucro pra quem tá em apenas uma pessoa, gente Agora eu vou descer aqui no porão Porque no porão vai ter alguns recursos que eu posso pegar Tá, 20 segundos, tá Eu tenho 20 segundos pra explorar o máximo que eu consegui aqui dentro Eu vou subir lá em cima logo porque eu quero muito um pedaço de pizza E ainda sobraram 3 da noite passada Ou seja Caraca, mas só tinha... Meu pai amado, quando sobraram 3 Se tinham 3 pizzas E eu peguei um pedaço desse tamanho Só que eu vou guardar ele pra depois Que eu realmente vou precisar muito dele Ah não, mano Olha a luz de novo, gente Até que a gente olha lá fora E tem uns ladrões muito malvados do lado aqui fora da nossa casa Ai não, eles chegaram Tá, calma Eu vou precisar pegar minha super arma pra derrotar eles Olha só pra isso Tem 4 ladrões na frente da sua casa E o que você vai fazer? Vai descer? Tá, mas não dá nada que eu sei que não vai vir nenhum ladrão nesse quarto aqui Só vai vir no rosa, no verde E só tem esses dois quartos Então vai vir só no rosa e no verde Caraca, eu sou muito sortudo mesmo, gente Não veio nenhum nesse quarto de novo Meu, tem alguma coisa acontecendo nesse jogo que eu tô com muita sorte Não veio nenhum ladrão no quarto que eu tô Agora a gente desce aqui embaixo e a gente percebe que alguém quebrou essa janela bem aqui E a gente percebe que alguém deve ter entrado lá no porão E a gente começa a ouvir passos muito altos E a gente tem que se esconder em algum lugar pra fugir desse monstro Eita, olha ele aí, gente Meu pai amado, ele chegou, galera Ai, sai, Scary Larry Me deixa em paz Ai, sobe logo, sobe logo Eita, meu pai amado, você é pesado, hein, bicho Você mal consegue subir em uma escada Tá, depois de ele subir lá em cima eu consigo descer aqui E a gente vai correr pro porão agora Pronto, agora aqui dentro do porão Eu não sei se eu vou conseguir acessar o código ainda, gente Calma Aí, acabei de encontrar o código O código é 6855 Tá, e aqui no porão a gente vai ter que ficar por um bom tempo Escondidos até aquele monstro sair de cima de nossa casa E eu acabei de comer uma maçã sem querer E o gatinho continuou aqui, né, gatinho, gatinho Ai, meu Deus do céu, mas ele é muito fofo esse gatinho Só que não tenta encostar nesse bicho Senão vai dar ruim pra você Eita, começaram a bater na porta do porão, gente Calma, eu vou ter que defender o porão com as minhas armas Ai, ele apareceu Sai daqui, bicho feio Eita, ele tá vindo pra cima Toma, tiro, rapaz É, você já era, irmão Vou trazer quem você quiser Que aqui tem uma super arma É só capa, ó Toma capa Tome, 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 tome E agora eu consigo um cadeado E agora eu posso colocar esse cadeado aqui no porão E a gente pode manter esses vilões afastados por um tempo Como ainda tem muitos vilões lá em cima da nossa casa A gente vai ter que passar a noite no porão E como só tem eu nesse servidor, né, gente Eu posso pegar as três camas pra mim No dia seguinte a gente tá super animada aqui, ó Como dá pra ver E a gente já pode sair do porão Porque os vilões não iam passar a noite inteira na nossa casa, né Pelo amor E depois disso, se a gente olhar lá pra fora Meu amigo Olha só Tá tudo destruído, gente E agora a gente vai ter que sair pela porta e encontrar o mercado Mas ainda não vou fazer isso Porque eu posso abrir aquele cofre pra conseguir mais dinheiro E depois de conseguir mais dinheiro Eu posso ir pra lá Seis, oito, oito, cinco Não, pera, não era isso Seis, oito, cinco, cinco Pronto, agora sim foi Agora eu consegui mais trinta de dinheiro pra eu Agora sim eu posso ir lá fora, né Tá, não posso escorregar no gelo Senão vai dar ruim pra mim, viu Calma Meu Deus do céu Ô troço chato, véi Agora aqui nesse lugar eu vou comprar uma forma Eu vou comprar um remédio pra eu E também vou comprar um cookie Pronto, isso vai ser as coisas que eu vou comprar Agora a gente vai voltar lá pra casa Pra poder fazer uma super torta Ai, meu pai amado Que troço chato Agora a gente volta aqui pra casa E a gente pode fazer uma super torta Eu vou fazer uma torta De três cookies Pode ser Um cookie Dois cookies Três cookies A gente pega a torta e coloca no fogão A torta fica pronta E a gente pode pegar ela toda pra eu E agora a gente vai pedir pizza pro jantar Beleza Agora é só a gente esperar tranquilamente A pizza chega E eu não vou abrir a porta não Porque tem um carinha não muito legal lá fora, sabe? Ô cara, você pode sair já Eu não vou abrir a porta Tá, ele vai abrir a porta ele mesmo Meu pai amado Eita, nós É um pizzaiolo malvado É, e agora a gente vai ter que acabar com esse pizzaiolo malvado Pode vir, rapaz Que eu tenho uma super arma pra acabar com você Enquanto eu toco uma música muito legal E esse cara rodopia tudo que ele pode A gente vai ter que correr dele E meter bala na cara dele Toma isso Seu pizzaiolo maluco Me deixa em paz, cara Ai, 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 ai Eu não sou uma pizza Pra você ficar me batendo com esse rolo de pizza, rapaz Ai, ai, então toma bala Ai, não, não, não tô conseguindo atirar nele daqui Moça? Moço, você tem que me seguir Você tem que seguir o roteiro, sabe? Você é malvado, você me segue E você tenta me pegar Ah, não, me ajuda Tá, aí, boa, acabamos com eles, GG E depois de acabar com ele, é óbvio que com ele e um pizzaiolo Ele vai trazer algumas pizzas pra nós Não, pera, cadê a pizza? Ei, cadê a pizza? Tá, agora a gente vai dormir mais uma vez nessa casa E a gente vai escapar só amanhã Gente, o que que tá acontecendo nesse server? Ninguém quer tentar, nenhum ladrão quer tentar pegar eu? Tá, não tô reclamando, claro, né Mas já é raro de quarto três vezes em seguida Tá, e a outra noite, um alarme disparou E ele tá pedindo pra gente ver lá fora o que que aconteceu E quando a gente vai lá fora, a gente percebe que é o super Scary Larry malvadão Que tá roubando o Block Marte Não, 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 não Scary Larry, você é muito maldoso E ele tá vindo na nossa direção Heitor Assustador, tá indo lá O Heitor Assustador está vindo em nossa direção A gente precisa entrar no esgoto o mais rápido possível Ó, vamos falar com o Tio Pet enquanto isso? Ó, Tio Pet, tudo bem com o senhor? Tá, ele quer uma Block Spolum? Tá bom, eu vou te dar tudo isso Ah, ele não queria isso? E eu perdi minha torta? Ah, vai catar coquinho? Tá, depois que eu perder minha torta pro Tio Pet A gente entra num esgoto E esse é o lugar onde eu moro Eu sou o Heitor Assustador Então, essa é a minha especialidade Então, isso vai ser muito fácil para mim Se eu consigo passar pulando Vanopiando De costas Porque essa é a minha especialidade Eu sou o Super Skipper 2.0 Do nada começa a dar uns erros no jogo Meu pai amado Não, 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 não O início falhou Controle manual necessário Firewall bypassed Error, 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 error Tá, não era pra mim Ah, o bicho apareceu atrás de mim O Scary Larry aqui Olá, Scary Larry O meu nome é Heitor Assustador Oi, Heitor Assustador E até agora você tem jogado no modo fácil Para só o seu artista se apreste a mudar Hora de morrer Ah Não avisava antes, né? Tá Ai, meu pai amado Isso aqui é o tamanho de vídeo que o capítulo 2 Basta aqui embaixo, filho Quero ver Ai, ele desceu mesmo Você está me fazendo extremamente Ah Zangado Tá, bicho, me deixa em paz Sai fora Só tem eu pra você perseguir Então você só vai ficar rodando Ah E o bicho é muito forte Ah Para com isso, meu pai amado Ai Ai, não, mano Que isso, Scary Larry Scary Larry Tá muito pior que a Scary Mary Oi, Heitor Assustador Você pode parar Ai, obrigado, Heitor Assustador Agora a gente gira a manivela nas co... A chave? Uma nivela? E agora, como ele tá com medinho da gente Porque eu tirei a manivela atrás dele E ele vai mandar os carinhas dele Pra batalhar contra nós Meu pai amado Tu é um super chefe, viu? Incrível Mas pode vir, rapaz Eu acabo com vocês Agora ele mesmo desce aqui embaixo E ele vai tratar ele mesmo isso Caraca, esse bicho prevê meus movimentos Que é isso? Tá, vou recuperar um pouco minha vida Que eu tô precisando Eita, mas mesmo usando a super cura O bicho ainda tá batendo, meu pai amado Ah Que isso, gente? Eu usei a super cura de novo Tá, agora ele parou Eu posso tirar a chave nas costas dele de novo E é, Scary Larry Eu vou acabar contigo, rapaz Meus servos Acordem É hora da limpeza Tá, agora a gente vai ter que acabar com os servos dele de novo Ó, foi o primeiro Agora o segundo Tome Agora vai vir o terceiro Tome você também Boa, acabamos com todos eles Agora é o próprio Scary Larry Que vai descer aqui embaixo de novo Pra tentar acabar com nós Ai, Heitor Assustador Você pode parar, por favor Ah Nossa, o bicho forte Ah O bicho tá prevendo meus movimentos Que é isso? E agora? Tchau, tchau, Scary Larry Nós acabamos com ele E aqui tem a opção de eu pegar o super crowbar dele E virar o próximo Scary Larry Só que eu não vou fazer isso Pois eu sou do bem Eu prefiro os meus amigos do que ser do mal E é, Scary Larry Eu acabei com você Agora eu vou subir lá em cima E mudar um fim em você de vez, Scary Larry É, vocês estão presos, rapazinho Tchau, tchau, professor Tá, agora sim eu ativei o meu modo gatinho Happy, happy, happy Para jogar o capítulo 2 do jogo Tá, e a história do capítulo 2 começa com a gente quebrando nosso carro E parando num lugar misterioso E é, gente, eu sou um super nerd E eu estou carregando um livro Para aprender todas as técnicas De como ser um beteiro nerd Tá, e depois de gatinho happy, happy, happy Procurar por um abrigo Ele encontra um lugar misterioso E tudo indicava que era um lugar super misterioso E muito ruim Mas mesmo assim o gatinho happy, happy, happy Não tem outra escolha E é obrigado a entrar nesse lugar Depois de entrar ele puxa uma alavanca Porque ele é curioso E descobre que era a super base de vilões secreta Controlada pelo Scary Larry É, ele não quer fazer nada além de ler seus livros 8 menos 8 é igual a 4 8 menos 8 é igual a 4 Depois de muito tempo malhando O gatinho happy, happy, happy Percebe que tá começando a aparecer Algumas notícias na tela Só que o gatinho happy, happy, happy É muito estudioso E prefere estudar Mas mesmo assim ele tenta prestar atenção Nas duas coisas ao mesmo tempo E ele percebe que o corpo do Scary Larry Está sendo procurado Ou seja, ninguém sabe onde ele tá Um grupo de noobs entraram em uma das nossas bases Ou seja, na base do mal Eles estão preparando 3 waves Pra tentar derrotar a gente E a primeira wave já está indo E o novo líder deles é a Scary Mary E o gatinho happy, happy, happy Está começando a ficar sem esperança Gente, ele está sozinho E ele precisa derrotar um monte de caras Tá, mas calma Que vocês ainda não descobriram O verdadeiro poder dele Como o gatinho happy, happy, happy Estava sozinho Ele precisava utilizar técnicas Nunca antes vistas Para derrotar eles E a técnica é ficar atrás da escada E bater neles Enquanto eles não conseguem te bater Eu não consigo passar Meu pai amado É sério isso, Dudu Bétero? Ai, meu pai amado É muito bicho Toma essa Eu vou acabar com todos vocês Ai não, minha técnica Do gatinho happy, happy, happy Não tá dando certo Come dois biscoitos Calma que eu tô sozinho Só por enquanto Mas depois vai chegar o Scary Larry E mais a sua galera Pra me ajudar Antes disso Eu preciso dar um jeito De derrotar todos esses ladrões Toma Tá, foram todos O gatinho Scary Larry Não, o gatinho Scary Larry Tá, o super gatinho Conseguiu sobreviver A primeira wave Dos caras malvados E agora ele precisa Arrumar um jeito De conseguir ajuda Porque se ele não conseguir ajuda Vai dar ruim pra ele Primeiramente Ele precisa descobrir Qual que é a arma secreta Ou seja A melhor arma Que se dá pra conseguir no jogo Tá, e a melhor arma É um martelo O gatinho happy, happy Precisa de muito dinheiro Então ele consegue Duzentos de dinheiro De maneiras Que ninguém sabe Ele pega muita comida E descobre Que tem um novo evento Em que esses carinhas maus Deixam duas vezes Mais dinheiro Isso vai me ajudar bastante Agora eu vou tentar Conseguir alguma arma Muito boa Pra me ajudar Senão vai dar ruim Tá, a melhor arma Que eu consegui Foi uma arma réplica Então Ahem Pronto Agora sim É uma vassoura Só por enquanto Meu pai amado Deixou pra ser por último O que eu queria Vamos comprar todas as comidas E também vamos salvar O tio pet Que tá lá em cima Pra ajudar a gente Nessa aventura Com o tio pet Pra ajudar a gente Nós podemos ganhar Muito dinheiro Agora também Derrotando os caras maus Que tão aqui em cima Pronto Agora sim Que eu completei A missão do tio pet Eu posso vir Conversar com ele E ele vai me dar Um pouco de dinheiro E esse dinheiro Já vai ser suficiente Pra mim poder Vir aqui E comprar Uma bloxicola Eu quero essas bloxicolas Porque tem um cachorrinho Lá fora Que eu vou precisar Muito da ajuda dele E pra mim Conseguir a ajuda dele Eu vou precisar Dar bloxicolas Pra ele E isso vai ser Uma missão Um pouco difícil Para uma bananinha Solitária Agora sim Eu alimento Esse cachorrinho perdido Não E agora está tudo bem Meu cachorrinho E também pego uma bebida Que vai me ajudar A treinar mais rápido Na academia E foi Nós salvamos o cachorrinho Beleza Tá Agora com o cachorrinho salvo Nós temos dois companheiros Eu vou pegar a próxima missão Do tio Pet Que é derrotar Dez bandidos Beleza Agora eu vou sair Aqui fora Pra poder pegar Algumas pizzas Pra me alimentar Eita Nós Eu tenho 45 segundos Vamos ser rápido Eu tenho mais ou menos Uns 15 segundos Pra entrar lá dentro Calma Vai Dudu Veteiro Você tem que conseguir E foi Consegui Beleza Consegui mais comida Pra gente sobreviver Agora os caras maus Estão chegando Pra tentar derrotar a gente Eu sou muito mais deles Mas dessa vez Eu também estou Muito mais forte E agora eu confio Que vai dar certo Toma essa Seus caras maus Ó cachorrinho Vem me ajudar Cara São muitos em cima de mim Tá Acabei com a maioria deles GG Já acabei com 10 mundidos Calma Homem rapaz E agora eu consegui Mais dinheiro ainda E eu não vou poder Completar a última emissão Do tio Pet Porque é derrotar Todos os carinhas Que estão lá em cima E com certeza Não vai dar tempo De eu derrotar Todos eles E agora eu vou tentar Conseguir o melhor final Que se dá pra conseguir Nesse jogo O final secreto E pra fazer isso Eu vou precisar De todos os 3 itens Do Scary Larry Primeiramente O crowbar dele Em segundo lugar O chapéu desse cara Só que daí A gente chega E dá um tapão nele Pronto Agora sim A gente conseguiu o chapéu Assim nós conseguimos 2 de 3 itens Do Scary Larry Agora nós vamos precisar Pegar o terceiro item Que tá bem aqui Perfeito Agora que a gente pegou Todos os 3 itens Do Scary Larry E a gente pode voltar Pra base Agora sim Eu tenho todos Ah peraí Que eu preciso coletar O item É importante Né Dudu Bétero Como assim eu não peguei Os 3 itens Gente eu tô com medo Será que eu conseguir Pegar todos os 3 itens Do Scary Larry Que não era Pronto Agora sim Com a luz ligada E quase tudo feito Agora é só a gente Voltar pra cá Com o nosso cachorrinho Agora não tem muito mais O que eu fazer Eu já tenho a melhor arma Do jogo Já treinei um pouquinho Tá vamos subir aqui em cima E treinar um pouco mais Da minha força gente Já que eu tenho uma bebida Pra ir mais rápido Na academia Eita gente A onda 3 já tá chegando E eu tenho apenas Pouco tempo Pra poder treinar Mas ainda bem Que eu tenho meu livro E ainda vou conseguir treinar Mais um pouco Depois de tudo fechar Então tá tudo bem Tá agora a gente vai ter que Derrotar esses caras E o Super Já bom Já deu uma bugada né Mas tá tudo bem Vamos lá Vamos derrotar todos esses caras E mais um super chefão deles Ah não Vocês não tiraram nada De tanto esses caras aqui Gente Ô me ajuda Vem O que Maria Tá vindo todos os bichos Pra mim Meu pai amado Tá vamos lá Faça o seu trabalho Tauado E tupete Toma essa Tá agora vamos lá Preciso finalizar com ele Pode vir Cara mal Eu vou acabar com a terraça Mesmo sendo um Eu sou um super bananinha Toma essa Seu cara malvado É isso que você merece Sim Vocês são tão espertos Por terem tomado conta Da minha base Mas agora está na hora De verem aquilo No que eu tenho estado A trabalhar aqui embaixo Eita Nois Opa Eu posso votar GG Gente Tá vai ser o final secreto GG Eu pensei que não tinha dado certo Tá Primeira coisa que eu quero fazer É vir aqui Comprar comida Porque nós tá com fome né Vem aqui Comprar umas coquinhas né E também Te quebra Vamos Comprar uma super pizza Muito legal Que não vai servir pra nada Porque só serve pra dividir Com os amigos Incrível E aqui nós temos a sala Onde teve experimentos Com o Scary Larry E pra gente descobrir Qual que é o código Dessa sala Nós precisamos colocar Todas as combinações Possíveis Das cores Ou seja Preto com amarelo Vai dar essa cor Vermelho com branco Vai dar laranja E o resto Ah tá É azul e amarelo Gente Desculpa Calma Branco Foi Agora que eu descobri Todas as senhas Nós descobrimos Tudo isso daqui Galera E aqui tem as fotos Das experiências Que tiveram Com o Scary Larry E depois de descobrir Essa senha Nós conseguimos Um magic kit Que não vai servir pra nada Porque a gente Não pode se curar E aqui são todos Os itens Do Scary Larry Que a gente acabou De coletar E agora Nós vamos direto De encontro Com a Scary Mary A nova dona Da operação Vocês quebraram A minha base E causaram-me Muitos problemas Querem saber O que aconteceu A Scary Larry Ele era fraco E nós melhoramos Descobriram A nossa mais poderosa Arma Não deve ter sido fácil Eita Ela tá ficando Com medo de mim Nem tanto Não vejo nenhuma Amadura Aí a ponte Começa a desabar E a gente tem que Ir direção A Scary Mary E agora Eu vou ter que derrotar Todos os bichos Que vão aparecer Sozinho E também Acabar com A Scary Mary Gente E a primeira ronda É apenas uma ronda De aquecimento Tudo aqui Vai ser bem Facinho Vamos lá Scary Mary Quero ver Se você sabe Dançar bem Eita Nossa Você só sabe Rodopiar Tô vendo isso Fia Hoje Ai não Calma O gatinho Rap 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 Não pode ser Derrotado Scary Mary Agora Toma Essa Eu tirei A chave Nessas costas Tá E agora Ela vai ser Mais rápida Nos movimentos Eu vou ter que Tomar muito Mais cuidado Com ela Qualquer Errinho Meu Pode me Causar a morte Porque como estou Sozinho Eu tenho Muita Pouquinha Vida Agora Ela chega Novamente Para uma dança Só que Dessa vez Mais rápida Eu vou ter que Tomar bastante Mais cuidado Em seus movimentos Porque qualquer Errinho Vocês já sabem Né E dessa vez Ela colocou Três rosas Em campo E toda vez Que ela joga Esses espinhos Ela estoura Uma rosa E essa explosão Que ela dá Ela causa 20 de dano Ou seja É bastante Coisa E agora O gatinho Rápido 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 Acabou De tirar Mais uma vida Dela Agora Os ataques Dela Estão Muito Mais rápidos E o princesa Também Ser muito Rápido Ela está lançando Um ataque Atrás do outro Ela está Quase conseguindo Me encurralar E agora Ela desce Aqui De novo Para tentar Me derrotar E dessa vez É a fase Final Da Scary Mary Ou seja A nossa Última dança A mais difícil De todas Eita Galera Meu jogo Deu uma travada E agora Não estou Mais ouvindo Acho que Ela deu um Batidão No meu Ouvido Gente Calma Ah não Travou De novo Agora Estou Ouvindo De volta Gente Vamos tomar Mais um Repri Para ficar Mais rápido E desviar De todos Os ataques Que ela lança Só que É bem Mais difícil Conseguir Desviar Os ataques Sendo O único Alvo Dela Porra Agora Toma Isso Scary Mary Ah não Você ficou Metade Da vida E agora Scary Mary Usa O seu Recurso Final Ela diminui Em metade O tamanho Que eu posso Me locomover E ela ainda Usa Sua carta Final Você não pode Mais pagar Para reaparecer Boa sorte E a carta Final Da Scary Mary Era o Scary Larry Só que Calma gente Que eu consegui Dar um jeito Em ajudar ele Mas calma Que o que a gente Fez de coletar Os três itens Do Scary Larry Aquela hora Vai ajudar ele Só que a gente Vai ter que ser Muito forte E conseguir Sobreviver A ele Que mais A Scary Mary Olha só Os itens Do Scary Larry Fazendo efeito Gente Ele tá tentando Voltar ao normal Galera O que você Fez É Scary Mary E eu estou ajudando ele Agora galera A fase mais difícil Do jogo Eu vou ter que Sobreviver aos espinhos Mortais Que ela vai me lançar Em que todos eles Tenham um certo Tipo de padrão Se essa parte Aqui tá limpa Então aqui Vai continuar limpo Eu vou ter que Tomar muito cuidado Em todos os espinhos Delas Ó calma Que aqui não vai Eu pensei que não ia ter espinho Meu pai amado Tá calma Eu tenho mais um refri Que pode me ajudar Tá eu até que tô me saindo bem Gente Aqui não vai ter espinho GG É Scary Mary Você não vai conseguir Me derrotar Eu passei tanto tempo Experimentando nele E a gente está tudo Arruinado É isso mesmo Scary Mary Todos os ataques dela Agora vão ser Muito mais rápidos Do que antes E ela ainda tá lançando Raios em cima de mim Então eu vou ter que usar Todas as minhas habilidades Do happy 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 Que me sobram Pra conseguir sobreviver É isso Ai não Eu perdi 30 de vida É a única coisa Que me resta E eu não posso me curar Os espinhos acabaram Agora ela vai descer Aqui embaixo Pra tentar me derrotar Porque você não morre Todos os ataques dela São muito mais rápidos E ela ainda tem esse ataque Que ela vira uma moça E joga um monte de espinhos em mim Você não vai conseguir Me derrotar A Scary Mary Aí ela vai parar de atirar Calma O que ela tá fazendo agora Ela tá usando todos os poderes De paz e dela Eita O que ela fez Ah não Ah não Ela conseguiu me derrubar É tá Ela me deu um empurrão Ah não Scary Mary Não Calma gente A gente vai ser derrotado Por ela Não pode ser É O Scary Mary Chega pra nos ajudar É isso mesmo Gente O Super Scary Larry Chega E acaba Com a Scary Mary Cara Esse final É muito épico Gente Sério E agora Nós voltamos Para a base secreta E enquanto a gente sobe Aqui em cima Nós percebemos Que a Scary Mary Está trancada E o Scary Larry Que trancou ela Esse jogo aqui É incrível Muito obrigada Que você assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais Tchau 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 E aí Tchau